E a criança agora, olha o cruzamento, gol do São José! De lado a lado, contra ataques. Olha o Vandinho, cruzamento, gol! Gol do São José! Tocou a bola aqui para o Bruno Souza. Olha o chute do Cauê, dominou, mas a bola foi mal tocada, hein? Deu de graça para a equipe do São José, tentou mandar, gol! Gol do São José! Para a Soeva, Leonardo Fontes, olha o chute! Gol da Soeva! Pela ala esquerda de novo para o Léo Boazes, o toque na área, tentou girar, pediram o pênalti! Gol do São José! Mas durante o jogo fez dois também, trabalhando a bola normal e pode fazer mais um. Gol do São José! Gol do São José! Gol do São José!